2021 loucou Nada mudou E nada vai mudar Infelizmente negou O Brasil é assim Infelizmente é assim Não existem ordem Nem muito menos progresso Só a merda do Senado Que faz volta ao regresso É tipo praga que mata Plantação inteira Infelizmente parceiro Aqui não falo besteira Veja só Você que sonha com o país melhor Quando acorda e vê Que ele tá pior Não tem dó O sonho do povo Eles reduzem a pó O desemprego é desespero Do meu povo sofrido Quem não aguenta mais Enganação desses malditos É tanta farsa Desses pilantra Canalha Que rouba na cara Da polícia Os verme Não faz nada Mas quer vir pra quebrada Zua pai de família Chuta motoqueiro Arrasta-la à vista Robocop é de lata E foi aberto o atiro Superman é de aço E não aguenta Kriptonita Pra você ver O herói que você viu Inspirou na TV Também é fraco Igual você Vieste do pó Do pó retornarás Com toda sua maldade Aqui pagarás Lixo a lixo Eu falo meio a meio Político e polícia Sem conduta Suja o país inteiro É desse jeito Só vive de palhaçada E preconceito Chora herói Chora herói Aqui não tem Superman É mais um fracassado Igual você também Chora herói Aqui não tem Superman É mais um fracassado Igual você também Chora herói Aqui não tem Superman É mais um fracassado Igual você também Chora herói Aqui não tem Superman É mais um fracassado Igual você também Chora herói, aqui não tem superman Chora herói, é desse jeito E aqui não tem superman É mais um fracassado, igual você também Aqui não tem superman Diretamente de Perus Aqui não tem superman Ninguém tem pinto de aço, morô Aqui não tem superman Já está nessa ainda Aqui se faz, aqui se paga Famuldade, território, nego Vai pensando o que tá bom Vai pensando o que tá bom Aqui se faz, aqui se paga Aqui não tem superman Aqui não tem superman A726 De volta na cena É desse jeito É desse jeito Com puro ódio, nego Com puro ódio, nego É nóis que tá, neguinho É desse jeito A726 A726 O que tá bom A726 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 A826